Estrela E o teu lindo corpo nu Vir buscar o que é teu A nossa relação Tem que se eternizar Pois foi no teu carinho Que eu aprendi Amar, amar, amar Eu sou feito um beija-flor A caça de uma flor A procura de um perfume Que desperte o nosso amor E sei que dessa flor Posso encontrar bem mais Que nectário eu dou Posso encontrar a paz Bola da mão, bora! Estrela, ilumina o céu Me tira esse véu É nosso meu viver É nosso meu viver Estrela, nossa felicidade Que é reina de verdade Eu quero nos resolver Estrela, estrela Estrela, ilumina o céu E tira esse véu Adorço meu Adorço meu E ver Estrela, nossa felicidade Como é que é? Que é reina de verdade Não quer nos ver Obrigado, Rádio Mania Obrigado, Rádio Mania